Oi, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem por aí, tá? Hoje trouxe algumas opções de perfumes pra vocês que eu acho, assim, extremamente fáceis de agradar. Acho muito difícil presentear alguém com perfumes, tá? Se eu não conheço o gosto da pessoa, ai, eu sei que ela gosta de um perfume floral, mais leve, eu já tenho um rumo ali, né? Ai, eu sei que ela gosta de perfumes mais doces, mais invasivos, eu tenho um rumo. Mas quando eu não tenho, eu acho muito difícil presentear alguém, tá? Mas esses perfumes que eu trouxe aqui, eu acho que dificilmente desagradaria. Dificilmente, não quer dizer que, ai, é impossível alguém não gostar desses perfumes, isso não existe, gente. Às vezes o perfume, a pessoa acha ele delicioso, mas tem uma notinha, um detalhezinho ali que faz a pessoa torcer o nariz e não conseguir usar a fragrância, tá? Então, trouxe seis opções de perfumes que eu acho extremamente fáceis de presentear, tá? Só tem um aqui que eu acho que, por exemplo, todos os que eu trouxe, eu acho que vai atingir todas as faixetárias aí. Mas tem um aqui que uma ou outra pessoa pode dizer, ai, perfume infantil. Vou começar por ele, que é o Giovanna Baby, o Classic, o Rosinha, tá? Está com esse borrifador horroroso, porque esses de 50ml, né? A dona Giovanna Baby não coloca borrifador, enfim. O Classic, gente, esse Rosinha, eu acho muito difícil de desagradar. Mas muita gente pode torcer o nariz aí, né? Algumas mulheres mais maduras podem dizer que isso aqui é perfume de criança, tá? Tem gente que confunde isso aqui com perfume de bebê. E nem é perfume pra bebê, isso aqui tem álcool. E não é pouco, não. É muito álcool, tá? É perfume a partir, sei lá, após uns dois, três anos, tá? E mesmo assim, na roupa. É um perfume que eu amo. Eu acho que ele é... Nunca vai ser um perfume, assim, que vai sair do gosto popular. Ele é um clássico. Ele nunca vai sair de moda, porque, assim, não tem erro. Não é um perfume enjoado, não é doce demais. É um perfume, assim, que eu... Esse aqui é um dos perfumes que talvez eu conseguisse usar todos os dias e não me enjoaria. Eu sou uma pessoa que não gosto de repetir muito, tá? Mas é um perfume que eu acho, assim, extremamente fácil de presentear. Hoje, Giovanna Baby, eu presentearia uma adolescente, uma menina ali até uns 17, 16 anos, talvez, tá? Não arriscaria passar disso, porque muitas pessoas têm isso, né? De, ah, isso é perfume de criança. E não é. E tem um custo-benefício ok, tá? Esse aqui, dos Giovanna Baby, de todos os que eu tenho, é o que mais fixa na pele, tá bom? Outro perfume, esse aqui eu acabei de conhecer. Eu ganhei da Roberta. Patrícia Abravanel, o tradicional. O primeirão deles, tá? Gente, que delícia. Isso aqui é cheiro de banho tomado, shampoo, sabonete, tá? Apaixonante, delicado, menininho. Esse aqui vai, assim, de uma adolescente até uma mulher mais madura, tá? É delicioso. Não fixou muito na minha pele, mas já falei, a minha pele não é referência, tá bom? Uma delícia. Gostei muito mais dele do que aquele que tá famosinho, que é o Patrícia Abravanel Essence. Ele é mais doce, sabe? Esse aqui é muito comedido, não é aquele perfume enjoado, sabe? Por isso, eu acho fácil de presentear. Principalmente, às vezes, a gente tá naquela fase, assim, ai, não quero gastar, não posso gastar. Fim de ano, gente, é sempre assim, né? Você tem que dar presente pra aquele tanto de gente. Tem amigo oculto, tem sobrinha, filhado, irmão, mãe. E a gente não pode gastar com um produto muito caro. Então, esse aqui, Patrícia Abravanel, eu acho fácil de achar. Você acha pela internet, se você mora numa cidade que tem shopping, muito provavelmente, você vai achar nessas lojinhas de departamento com muita facilidade. Tem um preço muito ok. Pela internet, a fome, você paga uns vinte e poucos reais e é um presentão. Amei ganhar esse perfume aqui, tá? Acho que muita gente ficaria feliz em ganhá-lo de presente, tá bom? Outro perfume que eu acho, assim, muito fácil de agradar, apresentaria mulheres com qualquer idade, começando da adolescência até as quarentenas que nem eu, tá? Um perfume rosado, floral, levemente frutado. Esse é o Miss Gabriela, esse é o Night. Eu tenho outros dois, Miss Gabriela é o Happy e um amarelinho com cheirinho de melão, mas ele é tão suave e tem o Miss Gabriela tradicional, tá? O Miss Gabriela tradicional e o Night, eles são, tem bastante semelhança, sabe? Um com o outro, sabe? Mas o Night eu prefiro. O Giovanna, o Miss tradicional tem uma notinha um pouco mais ardida, mas é delicioso. E os dois tem essa pegada de banho tomado, frescor. Gente, que delícia. Eu acho que dificilmente um perfume, um perfume desse desagrada, tá? Levemente frutado, levemente floral, todo comedido, todo certinho. Na minha pele também não fixa muito, mas é um perfume muito barato. Na faixa de 60 reais, 60 e poucos reais você compra e não é tester. Você compra lacradinho, tá? Pela internet, os meus eu paguei nessa faixa de preço, tá? E eu sempre tô bizoiando ali, não passa disso não. 60 e poucos, 70 reais no máximo, você consegue esse perfume, tá? Esse aqui é de 50 ml, de 30 ml, mas tem o maior, tá? Muito dificilmente vai desagradar alguém, acho ele facílimo, tá? Outro perfume que eu amo também, acho difícil desagradar, é o Ultra Juicy da Zara. Tem a mesma pegada, um perfume fresco, leve, que dificilmente vai desagradar. Gente, ele tem um cheiro de banho, pessoa oceada, pessoa limpinha, que tá sempre... Tem gente, parece que nasce cheirosa, literalmente. Sempre que você chega perto da pessoa, a pessoa tá sempre com aquele perfume assim, segunda pele, nada invasivo, nada doce, perfumes comedidos, florais tranquilos. O Ultra Juicy me passa isso, sabe? Que pena que na minha pele esse perfume também não fixa muito. Então, umas duas, três horinhas chorando, mas pra mim vale super a pena. Compre em promoção, a Zara, gente, é uma das marcas que mais fazem promoções que valem muito a pena. Esse aqui eu comprei junto com... Esqueci o nome dele, não sei se foi o Tuberose... Ah, um outro ali... Esqueci. Eu paguei 70 e poucos reais na dupla, tem 50 ml. Eu paguei nos dois, nos dois. E o frete da Zara é tipo 10, 11, 12 reais, é muito justo, muito barato. Embalam muito bem, a caixa é resistente, tem muita proteção lá dentro, enviam rápido, o produto chega rápido. Zara é sensacional. Vale muito a pena também, às vezes até comprar, inclusive, acho que vou fazer isso no fim de ano, comprar alguns, deixar guardadinho quando tiver... Entrar essas mega promoções, eles fazem 70% de desconto. E deixar guardado pra um presente, algo de última hora que aparecer, é um presentão. Esse perfume, gente, muito difícil, dá erro, tá? Esse perfume aqui, o Bromélia de Lostane, é um perfume também, pra mim, muito difícil de desagradar. Talvez as meninas, as adolescentes não gostem, porque ele é muito suave, ele é muito delicado e tem esse cheiro muito natural de Bromélia, realmente. É como se fosse simplesmente Bromélia. Muito fresco, aquoso, muito confortável. Pessoas que você sabe que às vezes tem dificuldade com algum perfume, porque tem muita dor de cabeça. O Bromélia, gente, ai, que perfume incrível, ele é um spray corporal, tá? Na faixa de setenta e poucos reais, também tem um preço muito bacana. Mas as mães adorariam receber, dia das mães, né? Chegando aí, mês que vem. E acho que a maioria delas gostaria de receber o Bromélia, tá? Por último, um perfume que eu também conheci recentemente, ele não é novidade nenhuma na praça, e todo mundo, alguma vez na vida, já sentiu esse perfume e eu conheci ele agora, que é o Ilia, tradicional da Natura. E, gente, que perfume maravilhoso! Segue, mais ou menos, a mesma proposta desses perfuminhos aqui. Um floral frutado, delicado, muito difícil alguém não gostar deste perfume. Inclusive, quem representou esse perfume foi uma menina, uma amiga, que ama perfume muito doce, perfumes bombas, extremamente invasivos. Ela gosta de perfume mulherão. Esse é o perfume mais delicado que ela tem, tá? Então, eu acho que ele vai agradar, inclusive, a essas pessoas, né? Que gostam de perfumes mais marcantes, adolescentes, mulheres mais velhas, assim como eu. Gente, é muito difícil dar errado isso daqui. É a mesma coisa, um perfume rosado, fresco, refrescante, mas que dá pra usar o ano todo, tá bom, gente? Assim, são opções mais delicadas, que eu acho mais difícil de desagradar. Eu acho que todos esses aqui são fáceis de presentear, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, saúde e se Deus quiser, te espero aqui pra mais vídeos. Beijo, tchau!